O Movimento Presa Júnior começou em 1967, na França, numa tentativa bem direta, na realidade, de pegar o conhecimento teórico da sala de aula e aplicar ele na prática. Então, uma empresa júnior, essencialmente, é uma empresa normal, com CNPJ, que vende projetos de consultoria para empresas que não poderiam pagar um projeto sem, que não poderiam pagar um projeto mais caro, assim. Então, meio que a gente mata dois coelhos numa tacada só. Ao mesmo tempo, a gente consegue oferecer uma solução diferenciada para um negócio que não poderia pagar, não teria acesso a esse tipo de solução antes. Então, a gente tem uma contribuição na economia, através disso. E, por outro lado, a gente tem a capacitação, a formação empreendedora, que a gente fala, do jovem que, enfim, de repente, está pegando o conhecimento todo teórico da sala de aula e aplicando na prática num projeto real. Então, basicamente, isso é uma empresa júnior. Empresas juniores são geridas exclusivamente por estudantes de graduação. Então, a empresa júnior está necessariamente vinculada a uma instituição de ensino superior e ela é gerida só por graduandos. Então, a gente não tem participação de pessoas de fora. A única coisa que acontece é que a gente tem professores que orientam os projetos. Então, uma empresa júnior, uma outra condição de existência, é que também exista um professor orientador que dê todas as diretrizes gerais da empresa júnior. Então, isso é uma empresa júnior, o movimento empresa júnior, o conceito de uma empresa júnior chegou aqui no Brasil em 1988, através da Fundação Getúlio Vargas. E, desde então, ela cresceu de uma forma exponencial no Brasil. Para vocês terem uma ideia, na semana passada, o Brasil, na metade do tempo de existência de empresas juniores aqui no Brasil, a gente superou o número de empresas juniores que existem na Europa inteira. Então, o Brasil hoje já é referência, enquanto movimento empresa júnior, enquanto formação de empreendedores, de fato, que a gente diz comprometidos e capazes de transformar o nosso país. A rigor, a FEGESC é uma instituição que foi criada para cumprir com o objetivo básico de ter mais e melhores empresas juniores. Então, a gente tinha, já há algum tempo atrás, algumas empresas juniores, já espalhadas pelo Estado, principalmente concentradas aqui na cidade de Florianópolis, que viram a necessidade de se formasse uma instituição que representasse os interesses de todas as empresas juniores e que trabalhasse efetivamente para que elas se desenvolvessem. E aí, nesse contexto, surgiu a FEGESC. A FEGESC é uma federação, ela tem um corpo executivo, então existem pessoas que trabalham só para a federação, como se fosse uma empresa júnior, então, mas, vamos dizer assim, ela é como se fosse, de um jeito bem simples, bem tosco, é como se fosse o governo das empresas juniores no Estado de Santa Catarina. A gente tem todas as empresas juniores que se unem e elegem, vamos dizer assim, um corpo executivo, um grupo de pessoas que representam a federação em cargos executivos com o objetivo básico de ter mais e melhores empresas juniores. Então, esse é o ponto. Aí, a gente tem empresas juniores que são federadas, então, essas empresas juniores federadas, elas, primeiro, cumprem com os requisitos de uma empresa júnior, então, elas cumprem com o nosso Kinege, que é o Conselho, o Conceito Nacional de Empresa Júnior, cumprem com mais uma série de requisitos e aí elas estão aptas a participar da FEGESC, estão aptas a serem federadas da FEGESC e aí, dentro disso, começam a participar de todos os produtos e programas que a gente oferece, que vão desde eventos que a gente realiza para as empresas juniores federadas, até programas de apoio direto para aumentar o desempenho, para ajudar elas com questões de gestão, com questões de estratégia, com questões técnicas, muitas vezes. Então, a gente dá o suporte com o objetivo básico de ter mais e melhores empresas juniores. Então, hoje a FEGESC está trabalhando com cerca de 30 membros. Então, hoje o corpo executivo da FEGESC, quem toca a federação, são mais ou menos 30 pessoas e aí os cargos vão desde... a gente divide a nossa federação em duas frentes de front office, que a gente fala que é quem efetivamente trabalha diretamente com as empresas juniores, que é desenvolvimento, que é a área que está preocupada em pegar as empresas juniores que já estão dentro da nossa rede, então as empresas juniores que já são federadas e desenvolvê-las. Então, a gente faz eventos para capacitar melhor essas empresas juniores, a gente dá mentoria para essas empresas juniores, a gente tem produtos específicos para cada uma. Tem a diretoria de expansão, então é a diretoria que cuida efetivamente de garantir que a gente vai ter mais EJs no Estado, então ela está articulando com universidades, articulando com grupos de estudantes, sempre para que a gente possa estar criando cada vez mais empresas juniores e federando elas na nossa rede. Então, desenvolvimento e expansão, a gente tem o pessoal de comunicação, que cuida basicamente do alinhamento e da comunicação interna e externa da FEGESC. A gente tem o pessoal de... Aí tem a presidência do conselho, que daí é o cargo que é responsável por garantir o alinhamento de todas as empresas juniores. O conselho, que a gente fala o conselho da FEGESC, ele é composto pelos presidentes de todas as empresas juniores que pertencem à FEGESC. E aí, esse conselho delibera sobre todas as coisas que a gente faz e tem um presidente que ele também trabalha muito próximo da equipe executiva e que tem essa função de alinhamento. E aí tem a presidência da FEGESC, que cuida toda a parte de representação. Aí tem a parte de captação de recursos, que a gente também trabalha com toda a questão de parcerias dentro da FEGESC. E é lógico, a última instância de decisões e de, vamos dizer assim, de condução dos trabalhos. Então, essa equipe executiva é uma equipe que tem os seus membros e trabalham basicamente com esse objetivo. Mais e melhores empresas juniores no estado de Santa Catarina. Para que uma pessoa entre na equipe executiva, a gente indica que ela já tenha saída de uma empresa júnior, então ela necessariamente tem que ser um empresário júnior. Existem pessoas que trabalham na equipe executiva, mas que ainda trabalham também dentro de uma empresa júnior, mas o ideal, sempre a gente diz, é que seja uma experiência depois, que a responsabilidade é muito maior. Quando a gente trabalha pela FEGESC, a gente trabalha para 500 pessoas do movimento empresa júnior federado e mais não sei quantas do movimento empresa júnior não federado, então a responsabilidade é muito grande. E basicamente é isso, o corpo é todo eleito, então os diretores se candidatam de um ano para o outro, a gestão é anual e o trabalho é muito árduo, isso é uma verdade que não tem como negar.